O que é Fala? Hoje estamos aqui num videozinho de MoriCraft Pocket Edition. Eu não sei em que episódio vai, mas acho que é o episódio 4 nesta série. Sou vivência com o Bruno! Estás-me espetando a espada. Vamos continuar, pessoal, aqui. Como nós acabamos aqui, né? Nós ontem, nós... Oi! Foi hoje, estamos a gravar. Ai, tanto tempo de vídeo, pessoal! Nesta fase de youtubers... Ah, não, a minerar hoje. Estávamos aqui a minerar. Acho que aqui é. Para baixo. Eu tenho um pack e 10. Bicho. De pedra. Entretanto, tens de fazer a tua bigareta. Já. Tens papel. Tens papel o quê? Tens papel. Que papel? Vou fazer o mapa, porque agora tem que ter uma das açúcares. Não. Nós estamos com a arma de açúcares. Praga! Olá! Falei! Pessoal, neste vídeo vai ser um bocado chato. Que é só de mineração. É só de mineração. Acho eu. Nunca sabe. Nunca digas nunca. Nunca digas. Fogo! Olha, ferro! E, de portanto, temos de começar a pegar o carvão. Mas é que já encontrei o vaso, ferro. É só de mineração. Falei! Tá tudo... Oh! That's just! Tava pra lá fora Minha pequena tá só... Olha pra minha Olha pra minha Eu sei Tá pra minha Não sei Caralho! Até te ajudaste tu! Não não! Diz a verdade Para cá estou tendo Nosso objectivo é ter uma muralha Estão-me a ver, pessoal? Já, para proteger dos mobs Já Hoje vai ser o dia da muralha Vou Já estamos vendo a pedra? Eu só sei Eu tenho duas pequenas que as quebraram Tenho carvão! Boa! Só apanho coisas merda Que cabrinhas? Carvão! É bom! Tio, o carvão é tanto Que a minha pequena tu vais quebrar Vão-me ajudar-o A minha pequena! Eu preciso comer! Ai! A minha pequenita tá vermelha! A minha pequena tá vermelha! Então olha pra minha! Olha pra minha! Olha pra minha! Eu acho que a gente távamos a fazer vídeo Só nós vamos aqui, agora a apanhar este carvão e vamos lá para cima, para começarmos a mina, a muralha, não é? Temos de fazer... Entretanto, temos de fazer escadas. Sim, porque senão não vai-los. Sim! Assim não moro, mas eu tenho. Aqui está. Vamos começar a muralha. Acho que não vamos ter pedra suficiente. Quanta pedra tem? 64, 65... Espera aí, tem 64 mais... Não, não, diz um pack. Tem um pack mais... Não, olha... 64, 64, 64, 64 e 4. O que? Que eu peguei cá em cima. Pois é o dia da muralha... O dia da muralha... O dia da muralha... O dia da muralha... Cheguei. Só que o problema é a plantação, tem que ficar adiante. Bruna, entretanto vou fazer um cortezinho. Por causa... Já, fazemos um corte pessoal. Por causa... Muitos let führtos. Chau! Ficou tja muito. No mas, senta subir. E aí...